Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para esse podcast de hoje, que será feito em forma de diálogo, nós temos a presença do professor Tiago Grande, de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Tiago. Tudo bem, Danilo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Também a presença do professor Ibirá Barreto, aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Bem-vindos a todos. E também a presença da professora Jerusa Garay, também de Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Jerusa. Olá, obrigada. É um prazer estar com vocês. Bem, pessoal, em nosso diálogo, que será o nosso podcast de hoje, nós vamos abordar a obra de Helena Blavatsky e também a importância de sua filosofia para os dias atuais. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a história de Helena Blavatsky, quem foi essa filósofa. Gostaria que você começasse, Tiago, falando um pouco sobre a vida dela, para que nós saibamos quem é Helena Blavatsky. Essa foi uma das personagens mais intrigantes do século XIX e, quem sabe, dos últimos 200 anos. Ela nasce em 1831, em Ekaterinoslav, atual Ucrânia, e desde a sua infância, uma menina repleta de acontecimentos e fatos fora do comum, anormais, paranormais. E, depois de muitas peripécias, a vida dela tem uma grande mudança. Quando ela, em 1850 já, em Londres, ela tem contato direto com o seu mestre, aquele que seria o principal instrutor de Blavatsky, que revelaria nessa ocasião a sua missão, uma proposta de trabalho para ela, na qual ela, como ela mesma conta, poderia aceitar ou não, e caso aceitasse, teria que saber que a vida seria muito intensa, mas também de muita responsabilidade, muito trabalho, e agradaria a muitas pessoas, mas também chocaria a muitos outros. Depois dessa ocasião, ela viaja pelo mundo inteiro, é uma mulher de uma fibra incrível, especialmente se a gente pensar naquela época, no século XIX, onde os meios de comunicação e transportes não eram como os de hoje, ela viaja pelo mundo inteiro. E é importante a gente trazer a nossa mente, quando a gente pensa a respeito de Blavatsky, colocando ela no contexto em que ela vivia no século XIX, no momento, inclusive antes de todos os movimentos de sufrágio feminino, e todos esses movimentos que vão iniciar no século seguinte, Blavatsky é uma personagem que viaja pelo mundo inteiro, chegou a entrar pelo menos três vezes no Tibete, viajou para o México, Estados Unidos, lutou na guerra de unificação da Itália, escreveu obras que influenciaram significativamente o momento em que ela vivia, seja pela quantidade de pessoas que buscavam seus ensinamentos, seja pelos efeitos, inclusive, de pessoas que questionavam e criticavam, isso demonstra o valor que ela teve, e de novo lembrando que era uma mulher no momento em que, socialmente, a mulher não tinha tanta liberdade, tanta possibilidade de movimentação e inserção na sociedade, como tem nos dias de hoje. Então, quando a gente coloca a Blavatsky no contexto dela do século XIX e reconhece toda a trajetória dela, a gente vai reconhecer a força de uma personagem feminina que revolucionou, literalmente, o seu momento histórico e colocou em xeque, questionou, diversas ideias que eram colocadas como definitivas. Interessante você falar isso, Jerusa, porque nos dá uma outra ideia da grande filósofa. Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre as obras de Blavatsky, ou seja, ela trouxe muitos conhecimentos que, até hoje, são muito estudados e muito desenvolvidos, não só por cientistas, mas por diversas camadas de personalidades da humanidade, digamos assim. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da obra de Blavatsky. Ela escreveu muito, né? Ela começa a escrever ainda quando teve uma importante passagem pelo Egito. Ela se correspondeu, inclusive, com a Rússia, escrevendo sob um pseudônimo, que era Hadabai. E esses textos eram publicados em periódicos russos. Agora, a obra dela vai ganhar uma proporção muito maior quando ela vai para os Estados Unidos. Em 1873, ela chega a Nova York. É lá que ela vai encontrar também um grande parceiro de trabalho, que é o Coronel Olcott. E, em 1877, ela publica Isi Sem Véu. E a publicação de Isi Sem Véu, além de dar muita fama e publicidade à Helena Blavatsky, eu acho que essa é uma das obras que demarcam não só a sua vida, mas também a história da filosofia. Sim, Tiago, porque essa obra vai mostrar de maneira mais clara a proposta filosófica que ela vem trazer. No sentido de que a sabedoria é uma síntese. Ela, por exemplo, combateu muito fortemente o fanatismo religioso de todas as matizes e o próprio materialismo científico. E isso é muito claro desde as primeiras páginas de Isi Sem Véu. E a importância disso não é tão difícil de entender, porque se você é, por exemplo, um cientista, e se a religião, a espiritualidade busca o bom, se ele tem esse arquétipo do bom, como é que um cientista pode realizar seu trabalho sem ter uma concepção disso, sem ter uma noção das consequências éticas e das consequências históricas de seu trabalho. Então ela mostra que a sabedoria pode ser uma ferramenta, na verdade é uma ferramenta fundamental para a humanidade, no sentido de trazer um ecletismo, uma visão mais profunda, trazer paradigmas mais completos e afastar a humanidade de todos os dogmatismos, seja ele como for. O impacto da obra de Blavatsky era tamanho que a primeira edição de Isi Sem Véu se extingue em poucas semanas e ela se torna, claro, uma personagem famosa. Quando ela sai dos Estados Unidos e vai para a Índia, e vai viver um período morando na Índia, com o coronel Walcott junto, seu parceiro de trabalho dentro da sociedade teosófica, ela continua escrevendo artigos e publicando matérias, como falou o Ibirá, sobre as tradições de todas as épocas e de todas as civilizações, confirmando a existência de uma sabedoria atemporal que permeia as diferentes religiões e os diferentes sistemas de pensamento. e acho que não poderíamos deixar de remarcar, de evidenciar aquela que foi a sua grande obra-prima, já quando ela de volta à Europa, radicada agora em Londres, vai publicar em 1888 a Doutrina Secreta. Essa é uma obra impressionante, cujas citações inclusive suscitaram algumas pesquisas curiosas, porque houve aqueles que se encantaram com a quantidade de fontes e comentaram que para uma pessoa ter lido todos aqueles livros, deveria ter passado mais de 80 anos só lendo, e que não foi o caso dela, então fica sempre esse mistério em torno de Blavatsky. De onde veio esse conhecimento? De onde ela tirou todas essas fontes? e ela mesma tinha uma maneira de contar sobre isso e é muito curioso que ela atribui esses ensinamentos não a ela mesma. Ela dizia que naquele ramalete de flores o que era dela era só a fita que unia e que recolhia aquelas flores para oferecer a todo mundo, a humanidade. E é importante também destacar que os diversos escritos e testemunhos daqueles que acompanharam a vida dela, especialmente esse período em que ela escrevia suas obras, sempre destacam um trabalho incansável. Ou seja, ela tinha uma determinação e uma entrega total ao que ela entendia que era a obra dela, a contribuição dela para a humanidade. Ela não descansava, apesar inclusive de limitações físicas, ela tinha algumas doenças e tinha, às vezes, até um mal-estar, mas ela incansavelmente trabalhava nas suas obras, escrevendo, reescrevendo. Uma preocupação especial, se relata em algumas obras, uma preocupação especial em garantir que aquilo que ela estava escrevendo pudesse ser compreendido na sua integridade. E vale destacar que, enquanto ela escrevia essas obras que são grandiosas, não só na sua mensagem, mas também em tamanho, inclusive, ela não deixava nunca de receber diversas pessoas que a buscavam por orientação, tinha diversos discípulos. Então, os lugares, os locais onde ela morou, ela sempre recebia muitas pessoas, estava sempre disposta a receber todas as pessoas, de transmitir os ensinamentos. Então, é uma personagem que dedicou a sua vida a educar os seres humanos de todas as formas, seja em livro, seja recebendo as pessoas, transmitindo os seus ensinamentos. E claro que todo grande homem, toda grande mulher, atrai admiradores e também detratores. E tamanha era essa alma, Blavatsky, que, como a Jerusa diz, houve muitos e muitos discípulos, pessoas que até os dias de hoje estudam sua obra e se dedicam à investigação daquilo que ela estimulou. Houve também algumas tentativas de crítica e questionamento das suas fontes. Uma delas, por exemplo, a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres emite um relatório que, 100 anos depois, na década de 80, acaba sendo derrubado pela própria Sociedade de Estudos Psíquicos que refuta o seu primeiro relatório, mostrando que, de fato, não havia nenhuma comprovação de que aquilo que ela falava era genuinamente como ela falava. Então, por um lado, alguns daqueles que a criticaram tiveram que refazer os seus argumentos e resgatar, digamos, a sua imagem, enquanto que outros detratores, enquanto terminavam os seus dias, morriam loucos. Ela, por sua vez, termina os seus dias com muita lucidez, ainda admirada e respeitada por muitos discípulos e parece que as suas últimas palavras são Keep the Link, quer dizer, ela deixa uma última mensagem para a humanidade, algo assim como Guardai a união, permaneçam unidos, mantenham a conexão com os mestres de sabedoria e mantenham a união entre vocês. Agora, eu gostaria que a Jerusa falasse um pouco sobre esse processo de viagens que ela fez. Vocês falaram no início que ela viajou vários países e há uma passagem na sua biografia, que é escrita pela Silvia Cranston, que fala do momento em que ela vai para o Tibete, onde ela resgata esses conhecimentos. E vocês mencionaram muito o processo de tradição. Eu gostaria que vocês falassem também disso, começando pela Jerusa, como se dá esse processo? Porque ela passa por uma série de provas, ou seja, não era ir atrás de um conhecimento qualquer como a gente faz hoje via internet, ou seja, se tinha que buscar as fontes. Era necessário uma elevada categoria moral para trazer esses conhecimentos, porque isso não se tratava de um comércio, muito pelo contrário. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Jerusa, se depois vocês complementassem também, porque eu acho importante destacarmos isso. Então, em relação especialmente a essa viagem dela ao Tibete, ela faz duas tentativas de entrada, e de novo a gente tem que levar o contexto. Se é difícil entrar hoje no Tibete, imagina no século XIX. Então, ela faz duas tentativas de entrada no Tibete, e não chega a entrar. E numa terceira vez ela consegue entrar no Tibete e chegar nesses monastérios, nessas escolas, que ficam nas altas montanhas, e ter acesso a uma série de conhecimentos e de obras que não eram acessíveis aos ocidentais. Então, ela chega nesses monastérios depois de um árduo caminho e consegue ter a centrar e ter acesso a essas obras que são de uma sabedoria universal, que estão resguardadas nesses monastérios. E depois de ficar um período aí, ela vai trazer um pouco, e é só, e é importante destacar, é um pouco do que tem dessas obras, vai dar acesso a nós, ocidentais, né? Especialmente na doutrina secreta, e também numa outra obra, que é o último livro que ela vai escrever, que se chama A Voz do Silêncio, que é uma obra, uma pequena obra, mas que, sendo o último livro que ela escreveu, talvez seja também a última mensagem que ela queira deixar para a humanidade. Então, esse esforço, essa determinação que ela vai demonstrar para conseguir chegar a essa meta, que era entrar nesses monastérios e ter acesso a esse conhecimento, que era um conhecimento que estava resguardado, mas que guardam joias maravilhosas e que, através dela, a gente conseguiu ter acesso. Sim, por exemplo, o livro Perdido de Dziã, que é uma obra que ela teve contato durante essas viagens, e a partir do qual ela desenvolve toda a doutrina secreta, fala de coisas muito diferentes, coisas muito interessantes, e que representam uma quebra muito grande de certos paradigmas da época. E, muitas vezes, os seus detratores, por uma falta de visão, até a ridicularizaram. Por exemplo, quando em alguns pontos da doutrina secreta se fala de Atlântida ou se fala de questões como certas civilizações terem dominado a capacidade de máquinas que voam e transportam homens, animais e carga por cima das montanhas, ou de armas que poderiam aniquilar milhões de homens em um instante apenas, ou de telas mágicas que possibilitavam homens serem vistos a milhares de quilômetros, para a época, no século XIX, tudo isso parecia uma grande fantasia. Para nós, que estamos acostumados com televisão, com armas atômicas e todas essas coisas, é algo natural. Então, de certa forma, hoje talvez seja até mais fácil entender alguma coisa de Blavatsky do que naquela época. Isso mostra que ela realmente estava muito à frente do seu tempo. Eu acho isso super interessante. Bem lembrado, Ibirá. São incríveis as constatações que a ciência, depois de Blavatsky, vai fazer de menções diversas na obra dela, desde que no fundo dos oceanos havia correnteza em um período em que se dizia que não, que as águas no fundo do oceano eram paradas, até a aproximação das frequências das luzes da cor, no momento em que não havia instrumentos precisos para isso, conhecimentos de história, botânica, astronomia, geologia, coisas tão impressionantes para aquele período que, como tu bem dissesse, pareciam fantasia. E hoje a ciência, aos pouquinhos, vai validando algumas das suas colocações, dos seus ensinamentos. Não é à toa que muitos visionários já da sua época e também depois do século XX foram influenciados por Blavatsky. A gente pode citar, por exemplo, Thomas Edison, que era, inclusive, membro da Sociedade Teosófica, um grande cientista inventor norte-americano, o poeta britânico Yeats. A gente sabe também por uma indicação da sobrinha do Albert Einstein, que esse grande cientista tinha nas palavras da sua sobrinha. A Doutrina Secreta como um de seus livros de cabeceira. A gente tem o pintor Kandinsky, também diretamente influenciado por ela. O poeta Fernando Pessoa. Então, há uma miríade de grandes seres humanos que foram diretamente influenciados pela sua obra, quem sabe inspirados pela sua obra. Não é à toa que a gente possa talvez mencionar que, mais do que respeito pela mulher que foi Helena Blavatsky, como comentava Jerusa, com todas essas suas virtudes. Há uma natural admiração na medida em que a gente conhece a sua obra, na medida em que a gente estuda e vê a influência do seu trabalho e, não sei, quem sabe seria de bom tom até mencionar a importância de resgatar e promover o estudo de Helena Blavatsky no século XXI. Você fala de resgatar e promover esse ensino no século XXI. é bem interessante porque nós cada vez mais dissociamos o conhecimento. É como se não pudesse haver uma união entre eles e uma finalidade comum para todos os conhecimentos. Eu gostaria de fazer uma provocação até para o Ibirá. Como a gente pode trabalhar esses elementos nos dias de hoje, onde cada vez mais há uma separatividade em todos os sentidos? Como unir esses conhecimentos do Ibirá e como vivê-los de alguma maneira? Bem, isso é uma necessidade histórica na verdade, porque quando você tem os seres humanos separados, em seitas, em partidos, em todo tipo de associação, você vê que o ser humano busca uma unidade fundamental, não é? E isso não pode ser atingido na medida em que você não procure compreender melhor as outras culturas. Então, esse estudo comparado de diversas religiões, de filosofias, de artes, isso é importantíssimo, é o primeiro passo para que você possa realmente chegar a esse entendimento. Então, eu vejo que a Blavats que é um exemplo nesse sentido, de que ela fez uma unificação entre a filosofia oriental e a ocidental, isso é extraordinário, principalmente num século tão cheio de preconceitos e de dogmatismos quanto o século XIX, e que ela mostrou que não existe um conflito, por exemplo, entre religião e ciência e que, na verdade, essas duas são grandes patrimônios da humanidade e que você pode sim e deve buscar uma integração entre essas duas. Dessa forma, vejo que precisamos ter uma visão mais eclética, uma visão mais aberta a respeito dessas ciências e não ficar entrando em certas caixas que nos são colocadas pela sociedade atual. Dentro justamente desse resgate, desse ecletismo e dessa integração que nós já mencionamos que Blavatsky vai trazer, eu entendo que é importante resgatar também uma mensagem fundamental e que é muito importante nos dias de hoje em que a gente tem tanta violência, tantas guerras religiosas no mundo, que é o ensinamento da fraternidade que Blavatsky promovia que lhe foi ensinada de seus mestres como a meta suprema, a meta máxima dos seres humanos. E ela demonstrava isso na sua conduta cotidiana, existem passagens que comentam, por exemplo, de que ela tinha uma confiança muito grande nas pessoas e mesmo quando era avisada pelos seus discípulos e pelos seus companheiros de que aquelas pessoas eram de uma índole e que poderiam enganá-la ou poderiam lhe causar problemas, ela sempre destacava que ela confiava no melhor do ser humano. E talvez essa seja uma mensagem fundamental e uma maneira bem concreta de viver os ensinamentos de Blavatsky no mundo de hoje. Se nós conseguirmos tomar o seu exemplo como ser humano que buscava esse ecletismo, essa integração, essa visão do melhor do ser humano, essa confiança no que o ser humano tem de bom e portanto caminhar, trabalhar e esforçar-se para conquistar uma fraternidade universal, um reconhecimento que para além de diferenças de qualquer tipo, seja de cor, seja de gênero, seja de religião, nós somos uma única humanidade e ela vivia isso de maneira muito concreta na sua vida. se conseguirmos resgatar isso e viver isso cotidianamente, eu acho que já estamos conseguindo viver um pouco do que ela ensinou e um pouco do que ela queria transmitir. Eu gostaria de perguntar e provocar vocês todos de uma vez só a começar pelo Tiago como nós podemos viver isso hoje, essa fraternidade e de que maneira mais prática nós conseguimos chegar a essa finalidade que é o legado que a Helena Blavatsky nos deixa, ou seja, nos dias atuais como é possível que consigamos viver algo disso. Uma das frases que ficou famosa pela sua boca, pelos seus escritos, é uma frase hindu que diz satyanasti parodharma significa não há nada superior à verdade. Se a gente assume esse axioma a gente vai se colocar todos nós abaixo da verdade de modo que ao mesmo tempo tenhamos um único ideal, um único ponto de ligação e de comunhão de toda a humanidade. Não importa a sua religião, não importa o seu partido político, não importa de que etnia você vem, não importa de que classe social, não importa o seu gênero. Existe sim a possibilidade de encontrarmos um ponto lá no alto que vai sim exigir um esforço moral de cada um de nós, mas é possível encontrarmos um ponto lá no alto que reúna os diferentes homens e mulheres no mundo em busca dessa fraternidade. E ao meu ver, a vivência prática da mensagem de Blavatsky está em lutar no dia a dia contra o egoísmo, o egoísmo que mora dentro de cada um de nós, fazer uso desse ecletismo que mencionou o Ibirá, estudando, buscando despertar uma maior tolerância frente às diferenças culturais e ter como principal premissa de vida isso que a Jerusalém falou da fraternidade. Acho que essa é a atitude e o comportamento prático que a gente pode ter no dia a dia, reverberando os ensinamentos de Blavatsky. Claro, porque é muito fácil você rotular uma outra cultura, um outro povo sem estudar o essencial daquela cultura. Então, essa ideia de estudo, de ecletismo, ela é muito importante. E mesmo no nosso dia a dia, quantas vezes não temos preconceitos em relação a uma pessoa. E quando nós nos damos o trabalho de conversar com ela e de compreendê-la, de conhecer essa pessoa, aí você vê que na verdade era um grande preconceito e que na verdade aquela pessoa também tem aspectos muito muito importantes para serem tratados. Ou seja, as pessoas também têm papos interessantes e todo um universo que nós podemos conhecer. Eu acho que isso consegue trazer de uma maneira bem prática o Ibirá aquilo que Blavatsky demonstrava de uma maneira muito concreta e que é um trabalho que todos nós temos que fazer individualmente que é amar a humanidade. Na medida em que conseguimos reconhecer que cada ser humano é um irmão e conseguimos conquistar essa capacidade de no dia a dia olhar nos olhos das pessoas, querer ouvi-las, querer compreender a sua realidade, querer compreender de onde elas vêm, quais são os seus desafios e integrar isso como parte da nossa própria vida assim como Blavatsky fazia. quando conseguirmos amar cada ser humano como um irmão que é o que a própria ideia dessa fraternidade quer trazer na medida em que a gente conseguir fazer isso é uma maneira muito concreta e a partir disso a gente ganha o combustível e a energia para buscar compreender outras culturas outras religiões outras ciências outras artes e tudo isso amplia a nossa visão de mundo. o mundo se torna gigantesco na medida em que a gente abre o nosso coração para compreender todas as pessoas e na medida que fizermos isso estamos conseguindo manter vivo tudo aquilo que Blavatsky quis ensinar e toda a mensagem que ela quis trazer e todo o sacrifício que ela que ela teve em sua vida vai ter valido a pena. Bem pessoal agradeço mais uma vez pelas explanações que vocês fizeram dessa maneira encerramos então mais um podcast eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Tiago eu que agradeço a oportunidade de continuar falando de filosofia e tentando se esforçando juntos todos a tocar o coração de idealistas espalhados pelo nosso Brasil Ibirá muito obrigado também mais uma vez pela sua presença Danilo como sempre é um grande prazer principalmente em nobre companhia agradeço muito a presença de vocês para mim é uma grande honra poder falar sobre filosofia e compartilhar isso com várias pessoas Jerusa mais uma vez muito obrigado também pela sua presença e seja sempre bem-vinda muito obrigada eu que agradeço especialmente de poder falar de uma personagem tão importante junto com essas pessoas tão especiais que estão aqui nesse podcast é isso pessoal encerramos dessa maneira o nosso podcast e para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do e-mail podcast arroba nova traço acrópole ponto org ponto br e para quem quiser saber mais também sobre Nova Acrópole podem fazê-lo através do nosso site www.nova-acrópole ponto org ponto br até a próxima a música executada neste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach a música chama-se Aria da suíte orquestrada número 3 em Ré Maior interpretada pela Academie Für Alt Musique de Berlim Música Amém.